Digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio, quem está falando é Carlitos, e você está ouvindo Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse bloco, primeira e segunda músicas, vamos ouvir um multi-instrumentista, muito talentoso e também muito tímido, chamado Leandro Salgueirinho. Uma das melhores coisas que tem no Brasil de eletrônico no momento. Não deve nada a ninguém famoso. Terceira e quarta músicas, duas músicas do novo disco do Chemical Brothers, o disco chamado No Geography, e coloquei a primeira música, gostei muito, e é uma música de trabalho, Gotta Keep It On. Bem, espero que vocês curtam, e som na caixa. E aí E aí Obrigado.